Música Música Dá o alô aí galera, time da Copa F, é nóis galera? Música Música Nunca tô de avião não Bruno? Aê moleque! Aê! E aí Brunão, como é que foi a primeira viagem de avião para competir? Opa, foi massa né? O Raul chegou O Raul quase sai pra fora Como é que foi lá a hora do posto? Foi de boa, sim Foi tranquilo? Mas tu tava chorando ali que a gente viu? Chorando não, tu tava respirando fundo no saco Eu tava respirando fundo no saco E tu Lucas, e aí a primeira vez no voo aí? Foi tranquilo É porque a gente tá acostumado a descer a ladeira São Sebastião e a gente tá acostumado a descer a ladeira E aí ele tá acostumado a descer a ladeira E aí galera Tô de bola E aí 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 Então É bom, é bom. É bom, dá pra lá. É bom, é bom. É bom, é bom. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Certo? Eu jogo o braço por dentro, pra justamente ele mandar o alcovo pegar com o peste. Certo? E vou no pato. De novo. É mandando o alcovo com o braço. Ele quer com o braço pra tudo. Ele furtando a cabeça. Quer com o braço. Veja só, assim que o moleque, você vai na frente dele, vai trabalhar e passar na lateral. Ele faz assim passar na lateral. Um. Joga o seu joelho perto do pezinho dele. Vou rodar com o seu pezinho. Agora estou aqui. Certo? Outra coisa, cabeça aqui. Se a cabeça for aqui, ele vai empurrar com a cabeça. Vai derrubar. Certo? Outra unílica, você tem que funcionar a sua cabeça. Perdeu o funcionamento de cabeça, você perdeu. É outra coisa importante. Não é pegada, não. O judô, o judício, você perde uma pegada. O judício que perde uma pegada, você perdeu, você perdeu. O judô que perde a pegada, você perdeu. Não, não, é pegada. Não, não. Não, não. Cabeça. Certo. 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 Certo.